Primeiro exemplo, o primeiro adverbo de frequência é esse aqui, ó, usually, repitam comigo, e conforme vocês forem entrando aí ao vivo, ou quem vai assistir depois, se quiser, né, também deixar aí nos comentários, no chat, enfim, a sua colaboração com a aula, né, frases e assim por diante, praticando mesmo, porque a ideia é usar aí o adverbo de frequência, os adverbos na prática, ok? O primeiro, então, é o usually, repeat please, usually. Acontece de muitos alunos que estão começando a pronunciar usual, né, do jeito que está escrito, então eu falo para você ficar atento na pronúncia, e aqui, ó, é quase um somzinho de J, ó, usually, 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 e o som do Y aqui é um I mesmo, né, ó, usually, 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 ok? Certo? Usually, então, significa, se você estiver anotando aí, tiver com o seu caderno de anotações, né, com o seu post-it aí, usually, significa geralmente, ok? Geralmente, é muito utilizado. E o exemplo que eu vou dar aqui para ficar bem claro é esse aqui, ó, já vai de forma escrita também, ó, Aqui está o adverbo de frequência na frase, significa geralmente, E aqui é a nossa frase, para você que vem acompanhando nossos conteúdos, a ideia é que você traga sempre, né, as estruturas, para a sua, para a naturalidade, para o seu dia a dia. Então, eu estou dizendo aqui, ó, que a minha mãe geralmente assiste novela. E aí, as estruturas estão aqui, ó, primeiro a pessoa, né, o número um, ó, maimau, minha mãe, é a pessoa, Primeiramente, a pessoa. Aí vem agora o adverbo de frequência, nesse caso, né, o número dois, Minha mãe geralmente, o verbo, o número três, então, ó, ok? My mom usually watches, minha mãe geralmente assiste, e o complemento é o número quatro. O complemento é o número quatro, que é o que ela assiste, nesse caso. Então, my mom usually watches so popular, significa que a minha mãe geralmente assiste TV. É a frequência com que ela faz isso, a frequência com que ela assiste TV. E aí, ó, então, lembrando que depois a pessoa aqui, você colocou o usually, que é o adverbo de frequência, e aí fica entendido, né, essa frase, você coloca a frequência com que a pessoa faz algo.